Nós estamos aqui hoje para apresentar uma receita para vocês de um hambúrguer saudável. Ele é basicamente feito todo com vegetais. Então, desde o pão, que é integral, até o hambúrguer, propriamente dito, que é feito de espinafre. Nós vamos começar fazendo um molho à base de húmus, à base de grão de bico, que é o húmus, que o Lucas vai... Para fazer o húmus, a gente vai precisar do grão de bico, já cozido, de salsa, meio dente de alho, um pouquinho de sal e azeite de oliva. Vamos bater tudo agora para fazer o molho. E depois de pronto, vai ficar assim. Bom, agora nós vamos fazer o molho de cenoura, que é considerado para nós, que nós fizemos o molho, é tipo um ketchup de cenoura, que é a base de cenoura, tomate e azeite de oliva. Vamos ter que cozinhar a cenoura, então. Picar ela sempre em rodelas, para que a gente possa ter uma melhor coxão. Logo que feito isso, vamos largar na panela já com água. A cenoura já está cozida, depois de ter feito ela, então agora nós vamos preparar o molho. Põe a cenoura, o tomate. Tomate nós vamos usar só metade dele. Depois de pronto, ele vai ficar com uma textura bem homogênea. Temperamos ele com um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. E para nós dar um gostinho, um aroma melhor nesse molho, nós vamos colocar um pouquinho de cominho em pó. Mas cuidado, não ponha muito, porque esse cominho em pó é bem forte, ele pode perder todo o sabor da cenoura. Que não é esse o nosso objetivo. E aqui está pronto o molho de ketchup, o ketchup feito de cenoura. Para montar o nosso hambúrguer, a gente vai precisar de espinafre cozido, pão dormido ralado e o queijo parmesão ralado. Depois de cozinhar ele na água, a gente vai cortar ele com a faca, para deixar ele pequeno. Depois eles vão misturar ele com o pão e um pouco de queijo. Depois de misturado, é só moldar ele com a mão. Depois de esquentar bem a frigideira, a gente bota um pouquinho de óleo nela, para poder afetar o hambúrguer. Deixe ele dourar bem dos dois lados. E quando estiver pronto, ele vai ficar assim. Bom, como todo hambúrguer existe batata frita, nós resolvemos fazer uma batata assada. Então, neste caso, nós vamos usar a batata doce, ela fatiada em lâminas, bem fininhas, e nós vamos assar ela em uma forma. Detalhe que essa batata, ela assa muito rápido. Então, cuidar para ela não queimar. Aqui, tenta sempre deixar ela bem espalhadinha, para ela conseguir dourar toda, ficar bem sequinha. Feito isso, levamos ao forno. Para uma temperatura de 180 graus. A nossa batata doce ficará assim, mais ou menos assim. Aqui ela está um pouco tostada, mas ela não está queimada. Ela só está tostadinha. Essa coloração está boa para consumo. Feito isso, largamos um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal em cima. E está pronta a nossa batata. Bom, agora para a montagem do hambúrguer, nós vamos cortar o pão. Primeiro nós vamos colocar o molho de cenoura. Em seguida, nós vamos colocar o próprio hambúrguer. Feito isso, os rodelos de tomate. O alface. Aqui a gente está usando alface americano, mas qualquer tipo de alface fica bom. Alface crespo, alface roxo, qualquer um deles pode ser usado. E para finalizar, nós vamos colocar o molho feito com grão de bico. Bom, então aqui está o nosso hambúrguer vegetal. Eu espero que gostem do nosso hambúrguer natural. e fiquem à vontade para usufruir dele e terem uma imaginação para criar outros molhos, talvez. Fiquem à vontade.